Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou jogar a minha primeira partida no novo patch do TFT, a nova atualização aí, né? O grupo 2, mais de 50 novos campeões, mapa novo, classes novas, muita coisa nova, muita coisa diferente e eu vou fazer a minha primeira partida agora. Antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar aquele like, isso ajuda a gente bastante. Eu tô voltando pro canal agora, então preciso que vocês avisem as outras pessoas que estão voltando a ter vídeos do canal diariamente, beleza? E eu estou fazendo lives também todo dia na Nimo, nimo.tv barra tixinha 2. O link está na descrição, vou deixar aparecendo aqui pra vocês e aí vocês podem me seguir. Lá eu faço live de LoL, de TFT, de Fortnite, de Lost Ark e um monte de outros jogos, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Vamos lá então, galera. Primeiro carrossel do novo TFT. Muita coisa diferente, muita coisa boa. O que eu vou pegar? Vou pegar esse mouse a rarzinho aqui, hein, velho? Como é que o item não é dos melhores, né? Mas... Mas... A gente vai ter pelo menos já um summoner, se eu quiser fazer summoner. Como é que ficou? Invocador, né? Ficou em português. Invocador. Primeira grande mudança foi essa parada aqui, né? Dos números, do round, quantos campeões você pode pôr. E o campo é um campo infernal que nós pegamos. Lembrando, infernal dá 30% de velocidade de ataque para o campeão. Pronto, droparam... Eita, droparam dois malcais. Já vou até colocar um aqui. Eu vou ver o que que eu vou pegar. Elétrico, Vigia, Montanha, Mago, Luz, Vigia, Oceano. Vou pegar esses dois Nasus, né? Que estão bem demais aqui pra mim. E... Vou pegar um Orne? Hum, não. É, eu posso pegar um... Não, vou pegar... Uma Thalia. Thalia é interessante. Terceiro round, dropou uma espada de PC. Hum, então eu posso pôr mais um campeão. Tem mais dois Magos aqui. Mais um Vigia com Oceano. É, eu posso colocar... Um Nasus. E o Thresh. E aí eu ganho Vigia. Vigias ganham armadura. Interessante. E aí eu posso pôr o Yasu, será? Pegar dois... Pegar os Magos aqui, né? Já tenho duas Thalias e dois Vladimir. Nunca se sabe. Dois Malcai. Dois Nasus também. Tô bem. Ainda não sei o que fazer, mas tô bem. Dropar um pouquinho de ouro. Ó. Consegui a Thalia 2. Seria interessante eu colocá-la já. A Zyra é inferno invocador. Também poderia ser bacana eu ter a Zyra. Eu vou passar de level. Eu vou pôr a Thalia. Ela 50 a mais de Attack Speed vai ser Natalia. Eu deixei eles protegendo a linha de frente aqui. Cara, no momento... Vou comprar esses dois. Peraí que tem o Atrox, né? E o Atrox é Luz. Luz é interessante. Acho que eu vou vender esses dois Bosque Druid aqui e deixar o Atrox. Eu não sei muito o que eu quero fazer. Ah, o mundo não morre, cara. Impressionante. O mundo não morre, cara. Tá, beleza. Perdi a primeira. Mas isso é o de menos, tá? Esse é o de menos. Ó, veio uma Kiana. Ela é inferno e assassina. Ela é bacana. E veio um Azir, que é mais um Invocador. Então eu tenho dois Luz aqui. Eu posso colocar no lugar dele aqui? Me dá dois Luz. Tem um Nasus é Luz também. Inferno assassino. Não tenho muito pra quem trocar no momento. Cara, acho que eu vou vender... Vou esperar. Tá, se eu não vencer, eu vou vender os Ladimir. Vamos lá, o que veio de bom aqui? Patrulheiro, não vou fazer. Apesar que o Campo Infernal é bom pro Patrulheiro, né? Porque dá Attack Speed. Dois Patrulheiros. Glacial, Electro Vigia. Luz Berserker é o Jax. O Jax é Luz também. Talvez seja bom eu tirar aqui e ganhar a Luz, né? Quando os Campeões de Luz morrem, todos ganham um pouco de Attack Speed. Acho que vale mais a pena no momento. Deixa você, mulher. Deixa você que eu vou recuperar esse jogo. Vamos lá. Estamos na capa. Soraka. Soraka é interessante, né? Soraka é Luz. Estou indo mais pelos Campeões, velho. Eu acho que o cara queria pegar a Soraka. Quando eu peguei, eu estraguei a vida dele. A vida é assim, né, gente? Desculpa aí, mas a gente estraga a vida das pessoas pegando o Campeão que eles querem. Não estou muito focando em item, né? Eu devia estar focando em item, mas não estou. Arauto e Desarme. Ó, fiz um Nasus 2, finalmente. Luz e Vigia. Talvez seja interessante eu colocar. Tem o Azir. E a Zaira. Só que aí eu fico sem linha de frente nenhuma, né? Vou colocar uns itens. Doze Vigia. Tem o Nasus 2 aqui que não está fazendo muita coisa. Deu três Invocadores e dois Sombra. Um pouco mais de Ataque Speed. Um pouco mais de Dano. Mesmo assim ainda falta Dano, velho. Voltando em linha de frente. Vamos ver, é mais dois Nasus, cara. Mas a Rar 2. Tá, não vale a pena eu ter o Shadow aqui. Não vale a pena. Vale a pena eu ter luz. Esperar o momento, porque assim, eu estou pensando em, sei lá, focar uma compra com seis Invocador, talvez. Opa, será que é a primeira vitória? Finalmente! 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 Minha primeira vitória, justo em cima da Nicole. Não está acostumando. O quê? Não está acostumando. Vamos acostumar, sim. A Zair 2 seria... Hum... Cara, tem um monte de pique bom, mas eu vou pegar o A Zair por causa do A Zair 2, velho. Aí veio a Lágrima pra mim. Aí é o coração congelado. Acho que eu vou pôr no Nasus. Vamos vender essa Soraka. Vou pôr no Nasus aqui. Ah, eu podia ter colocado também no Malzahar, né? Vem um Kindred. Ele é Sombra, Inferno e Patrulheiro. Ele pode ser um Carry, né? Kindred pode ser um bom Carry. Então, troco ele agora. Porque eu não preciso, mas se eu conseguir fazer 4 Sombras com 2 Patrulheiros e 3 Invocadores, talvez seja o esquema. Opa, será? Duas vitórias seguidas? Não. Não tem como, velho. Ou é? Oh! Duas win em seguida. Clã! Por enquanto, quem tá sendo o meu Carry é o A Zair. God Zair. God Zair, velho. Tem mais 2 luzes aqui. Luz é interessante porque toda vez que um campeão morre, os outros campeões ganham velocidade de ataque. Tipo, é bacana isso pra luz. Pode ajudar o... O meu querido. Essa Thalia tá fazendo hora extra aqui. Ela não tá me dando nada, né? Mais uma. 3 win em seguida. Quando a COUP começa a funcionar... Vai funcionar. Luz e Invocador. Puta, o... O Yorick é tipo, mano... Ele é luz e Invocador. Quem que eu vou tirar? Malzahar, o Azir ou a Zair? Acho que eu vou tirar a Zair. É. Ele é luz e Invocador. Bom. Agora vieram várias Leblanks. Ó, veio... Jax. Kindred. Vou passar de level. Vou pôr o Jax. Aí vou pôr, na real, o Jax com o Attack Speed aqui na frente. Isso vai ser importante. Agora eu tenho 3 luz, 3 Invocador e 2 Sombra. E tenho até 2 Berserker. Cara, eu posso colocar mais um Berserker. Quem é Berserker? No lugar dessa Thalia. Eu posso colocar um Kindred, que é Sombra também. Mas ainda não tenho level suficiente. Vamos esperar. Tem uma Espada GPC aqui, que eu não sei em quem pôr. Não vou pôr no Malzahar, porque vai dar GPC. Apesar que, né? Ataques básicos curam o usuário 40% do dano. Será que pega os ataques básicos das Crias? As Crias são de perfil de atributos ativos da característica Sombra. Nossa, estompei o maluco. Tamo recuperando, clã. Tamo bem, na real, no jogo. Todo mundo com pouca vida. Só o Tzinho ali tá com 100 de vida, mas dá pra gente chegar nele. O que eu tô sentindo é que, tipo, essas partes que ficam de inferno no mapa, forçam você a colocar campeões nesses lugares, e meio que forçam você a ter as composições naquele lugar, entendeu? Ó, o Berserker, o Olaf é o Berserker, talvez. Tirar ele e colocar o Berserker. O que faz o Berserker? Quando o Berserker se ataca, tem quase um sentido de atingir todas as unidades em cor em sua frente. Ah, interessante. Bem interessante. Mais um Azir aqui. O que eu vou vender? Ah, vou vender a... Vou vender o Mago, vou vender tudo. Ó, veio mais um Sombra. Talvez seja interessante eu pegar. Vender esses Nasus e pegar o Weaver. Fazer quatro Sombras pode ser o esquema. Nossa, mais um Stomp. God, vamos. Ó, Azirker é forte, velho. Azirker é bem forte. Não tô com os itens ideais nele, mas coloquei Attack Speed, coloquei Disarme. Ele tá dando Disarme em área. Forte, forte. Bacana. Finalmente um Sion 2. Cara, Mata Gigante. Eu acho que eu vou colocar no Azir. Eu vou trocar o Azir de lugar. Com a Mão Zahar. E vou colocar o Mata Gigante no Azir. Ele tá sendo meu Carry, né? No momento. Então, é isso. Tá, eu tenho o Kindred e ele pra colocar. Eu teria que perder alguma coisa. Quem sabe perder Berserker? Quem é Berserker? É o Jax, o Sion e o Olaf. Mas o Olaf de Berserker, eu não sei. Tá sendo muito efetivo essa composição aqui. Eu precisava de alguém Ranged aqui na direita. Encontrei a Nickets. Eu ouvi ela falar assim, ó. Não vai se acostumando. Tentou mudar? Aí, não rola, né? No meio do negócio, tentou mudar. No meio do rolê. Encontrei. Meu early game foi ruim, mas encontrei uma boa composição. Com luz, com Berserker, com Invocador e com Shadow. Agora eu quero terminar com quatro Shadows. Eu tenho mais dois Lives pra colocar. Pode ser essa composição com quatro Shadows. Pode ser ideia. Como foi o dano? Azir, Sion, Jax, Iorik, Naso. É o Olaf que não deu nada de dano. Maneu bastante item. Isso aqui me dá dançarina fantasma. Isso aqui dá avalece. Quando o usuário morre, passa pro... Ah, não, eu prefiro a dançarina fantasma. Acho que eu vou fazer isso, mano. Porquinha. Quatro Sombra, três Luz, três Invocador. Acho que eu vou ficar assim no momento. E... Vou pôr... Mercúrio. Ganha um Escudo. Vai ficar de Escudo. E dançarina fantasma no Kindred. Que eu sei que, tipo, é bom. E eu posso trocar na Real, ó. Esse por esse. Pronto. Aí eu saio e ganho Attack Speed também. E esse Veiga vai ficar aí só pra dar o Sombra. Nossa, velho. O ult do Malphite é impressionante. Opa, ganhei do Fê. Devolvi. Será a win nele? Não. Perdi. Caralho, velho. Vou levar dele. É mó forte, mano. Mano. Pode liberar não. Esse Orn dele é mó forte. Ganhei. Nice, moleque. Oh, Kindred Carry é muito bom. Faça um Kindred Carry. Se eu passar os itens do Azir pro Kindred... E colocar o Zed... Será que eu estaria fazendo uma besteira? Será que eu estaria fazendo uma caquinha? Ó, se eu passar os itens do Azir pro Kindred... Dois itens só, né? Eu posso pôr um no Zed. Posso passar o Bata Gigante e o Attack Speed pro... O Bata Gigante e o Design pro Kindred e pôr o Attack Speed no próprio Zed. Aí eu perderia... Aí eu continuaria com o Invocador. Pô, o Azir tá dando... Ah, eu vou fazer isso. A vida é feita de riscos. Me dá um pouquinho do Kindred aqui pra ganhar o Attack Speed do negócio. Eu não tinha feito. Eu tenho mais um Azir pra pegar aqui. Vou precisar. É, acho que eu fiz caquinha. Opa! Será que eu fiz caquinha? Ainda não. Nice! Vamos! Acho que eu vou trocar minha compa de lado. Não sei. Onde é que já tá ali na frente? Passar de level. Colocar mais um Berserker. Ó, tem o Azir que é Glacial e Patrulheira. Ele é Velenoso e Patrulheira. Não, mas o Azir vai dar o Glacial. Com o Olaf. Azir. Ioric. Finalmente. Ioric. Vou ter uma Ash. Vamos assim por enquanto. Top 4. Se eu eliminar esse cara, top 3. Cara, minha composição não tá ruim, velho. 4 Sombra, 3 Luz, 3 Berserker, 3 Invocador, 2 Patrulheira, 2 Glacial. Tá com um pouco de tudo. Eu vou pôr esse Azir aqui que agora eu acho. Ai, veio o Malux. Ela é Luz e Avatar. Ou seja, se ela é Luz, ela dá 2 pontos de Luz. Então eu poderia tirar 2 Luz. Cara, eu vou tirar o Nasus. Eu vou tirar o Nasus. Se eu ganhar do Fê, eu vou tirar o Nasus, eu acho. Só que o Nasus não morre, velho. Nasus não morre. Caramba, eu vou tirar. Que eu dê Over no negócio, eu fico com o Malux 2. Meu Deus, veio outra Lux. Mastery. A gente vai colocar aqui pra ter TAC Speed. Eu vou vender o Nasus. Vou passar isso aqui pra cá. E vou colocar Lux. Aqui assim, ó. Pá. A gente põe isso aqui no Nasus. E, mano. Sei lá, eu coloquei o boneco. Eu vou pôr essa Likus Rápido. Não tem ninguém. Não tem absolutamente ninguém. Lux aqui atrás. Top 3. Mano, o Malux sem item, tipo, dá dano, velho. Mais que esse Olaf tosco aqui. Berserk não tá fazendo absolutamente nada. Cara, vai ficar assim, hein? Top 3, vamos ver. Contra o Tzinho. Cara, esse Malfight dele tá ganhando muito tempo. Opa, ganhei. Ganhei no primeiro lugar. Moleque, minha compa tá forte. Ih, meu Deus do céu. É o melhor item. Não, não pega, 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 não pega. A luva do ladrão no Mastery, moleque. Esse item é muito bom, ele dá dois itens aleatórios, velho. No começo do round. Outra Lux! Esse jogo tá me trollando. Esse jogo só pode tá me trollando. Eu não vou fazer uma Lux 3, velho. Vai ser impossível. Nem vou comprar. Eu vou atrás do Mastery. Agora veio o Olaf, né? O jogo do Zinho e Ferrar. Agora se eu fosse a Nico Help, eu tinha o Mastery 2. Outra Lux! Nem ferrado, velho. Não vou gastar mais nada. Só vou vender esse Azir aqui. Devolver ele pra loja. Tá bom. Precisava de um Zed 2 também. Contra o Fê. Outro que tem o Malzahar. Nossa, perdi. Outro que salvou. Esse Olaf dele tá muito forte. É. É isso, galera. A compa ficou legal. Aconselho vocês a tentarem fazer. Tentarem encontrar. Eu fui eliminado em terceiro lugar na minha primeira partida. Tá bom. Tentando encontrar os melhores itens, os melhores campeões aí pra minha compa. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí a minha primeira partida. Eu tentei falar um pouquinho ou mostrar o meu modo de pensar aí no que eu ia fazer ou não. Ainda tenho que me acostumar. Eu joguei pouco no PBE, assisti um pouquinho também. Então ainda não tô expert nesse modo, ainda não sei muito. Mas vou tentar trazer mais vídeos aqui no canal mostrando não só as minhas partidas, mas falando bastante sobre as composições. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like nesse vídeo, compartilhar com os amigos e eu estou fazendo live diariamente na Nimo. Nimo.tv barra tixinha 2. Lá você pode me acompanhar jogando não só Ranked do LoL normal, como o modo TFT. Beleza? Muito obrigado. Uma boa tarde, um bom dia ou uma boa noite a todos e até o próximo. Tchau, tchau.